Deus sabe que eu tive dias sombrios, Deus sabe que eu passei por fases que eu não consegui compreender, Deus sabe que às vezes eu fiz exatamente o que eu achava que Ele queria que eu fizesse, e deu errado, e eu não entendi porquê, então eu nunca vou fazer isso com você. Eu nunca vou te acusar, tipo, se você luta contra a ansiedade, é porque não confia em Deus. Não é nisso que eu acredito. Eu não acredito que se você luta contra a ansiedade, é porque não confia em Deus, mas eu fico preocupado que você aceite a ansiedade. Como a norma da sua vida, só porque você pode chamá-la assim. Está se tornando muito popular para a gente apenas dizer, Oh, eu tenho ansiedade, eu não consigo fazer isso. Bem, se você tem ansiedade, vamos fazer um tratamento, vamos buscar ajuda, vamos fazer terapia, vamos aprender mecanismos, vamos começar a estudar, vamos passar por isso, parte por parte, aos poucos e aos poucos, eu estarei aqui por você. Vamos conversar, você pode chorar comigo sobre isso, mas isso não vai me impedir de tomar posse da paz que Deus me prometeu, só porque eu posso dizer que eu luto com isso. Luta não é rendição. Luta significa que eu vou sair disso. Eu vou avançar a partir disso. Eu vou fazer isso pelos meus filhos, pelos filhos deles. Eu vou quebrar isso em nome de Jesus. É aí que está o poder, nesse processo, onde você encara isso e diz, Não, eu não vou morrer assim. Se Deus não trouxe isso para mim, Ele deve querer me levar até aquilo. Em nome do Deus vivo, desagolias. Anaquitas. É isso, é isso. Você foi ungido para os Anaquitas. É para isso que serve o Espírito. É para isso que serve a graça. É para isso que serve a profecia. É para isso que serve a palavra. Se entregar a algo, só porque você luta com isso. Eu falei com um cara uma vez, ele disse, eu gosto de pornografia. Não se assente. Eu simplesmente gosto. Tipo... Quem não iria gostar de algo que foi plantado em sua vida? Que curto-circuitou seu cérebro como um centro de prazer inundado de dopamina. Quantidades desconhecidas de dopamina te inundando de hormônios. Quem não gostaria? Eu simplesmente gosto. Isso não te dá permissão para viver nisso pelo resto da sua vida. Você pode vencer isso. Você pode fazer isso. Você pode. Tem certas coisas, mano, que a gente se dá permissão. O jovem casal estava me contando. Eu vou apenas dizer o que eles me disseram. Eu não vou dizer o nome deles. Então, vai ficar tudo bem. Eu vou proteger... Como é que fala? Eu vou mudar os nomes para proteger os culpados. Eles... Eles disseram... Pregar sobre isso é antiquado. Sobre pureza sexual. Você não pode ser sexualmente puro nos dias de hoje. É pedir demais. Sabe, a gente vê muita coisa no TikTok e isso e aquilo. E não só isso. Esses valores não se aplicam mais. Há anarquitas. Quem pode enfrentar os anarquitas? Quer dizer, vamos lá. Você não pode esperar que eu permaneça sexualmente puro. Não é? Bem, isso depende... ...de quem é o poder que nós estamos usando. É o seu... Ou é o dele? Ele é Deus... Ou não é? Ele é fiel... Ou não é? Ele quebra as correntes... Ou ele se cansou? Ele abre caminhos... Ou ele fica parado? Ele ainda é Deus. Não me importa o que a cultura diz. Você pode fazer isso. Não importa o que seus pais disseram. Você pode fazer isso. Não importa o que seus amigos disseram. Você pode fazer isso. Não importa o que você tem dito para si mesmo. Às vezes você tem que tomar uma posição. Anaquitas. Anaquitas. Quem pode ir contra os anarquitas? Eu perguntei a Hebe uma vez. Você não vai lembrar disso. Você era muito pequena. Precoce como é agora. Ela disse... Eu disse... Como você ficou tão linda. Ela disse... Deus. Eu quase quis chamar essa mensagem de... Ahn... Deus. Porque eu estava tentando responder a essa pergunta que eles fizeram. Quem... Pode prevalecer... Contra... Os anarquitas? Ahn... Experimente isso. Experimente isso. Experimente isso. Quem... Pode libertar você desse corpo de morte? Ahn... Deus. Quem pode pegar os preconceitos que estiveram em você a vida toda e te mostrar uma nova forma de ser humano? Ahn... Deus. Quem pode garantir? Não importa que recessão, depressão ou opressão que esteja chegando. Que o povo de Deus sempre tenha um lugar para comer. Ahn... Deus. Eu sinto o espírito de vitória correndo neste lugar. Você tem olhado para os anarquitas, mas você precisa voltar à promessa. Deus pode fazer isso por mim. Deus pode fazer isso para mim. Deus pode fazer isso através de mim. Sim, ele pode. Sim, ele pode. Sabe... Na verdade, essa é a pergunta errada. Quem pode se levantar contra os anarquitas? Especialmente quando temos Romanos capítulo 8, versículo 31, onde o apóstolo Paulo sugere uma pergunta infinitamente superior. Se Deus é por nós, quem pode ser contra nós? Se Deus é por nós, quem pode ficar contra Deus? Quem pode lutar contra Deus? Então é por isso que eu estou indo em direção a isso. É por isso que eu estou passando por isso. É por isso que eu estou progredindo nessa fase. Porque eu tenho uma pergunta melhor. Não quem pode ser contra os anarquitas. Quem pode se opor ao propósito de um Deus poderoso que transformou o nada em algo, que multiplicou esse algo em mais outra coisa, e que está tocando e redimindo cada vida que se entrega a ele? Hoje, quem pode pegar cinco pães e dois peixes e alimentar uma multidão inteira no deserto? Quem pode levar o maná para a tenda? Quem pode tirar água da rocha? Agora, aqui está o que ele disse que eu vou fazer, aqui está o que ele disse que eu vou fazer. Prontos, vocês foram intimidados, ficaram inseguros. Vocês ficaram andando por aí nesse deserto falando, quem consegue superar isso? Como eu poderia fazer isso? Ele disse, não foi sua justiça que te trouxe até aqui. Nunca foi sobre você. Eu não te escolhi, eu não coloquei minha mão em você por causa de algo de bom em você. Eu coloquei a mão em você por causa de algo que eu propus para a sua vida que você nem entende. Veja, essa é a sua primeira vez aqui, mas não é a primeira vez de Deus. Porque a Bíblia disse que Deus irá à sua frente. Então, quando eu acordar amanhã de manhã, tem muitas coisas que me deixam estressado. Eu vou ser honesto com você. Tem alguns desafios que eu não consigo solucionar. Tem algumas perguntas que eu não posso responder. Tem algumas dificuldades que eu não superei ainda. Mas Deus diz, quando você acordar amanhã de manhã, não pense que eu acordo no mesmo horário que você. Porque a Bíblia diz que quem vigia Israel não cochila nem dorme. Então, quando você acordar, Deus já está acordado. Deus vai à sua frente. Diga isso, Deus vai à minha frente. Então, Deus não me segue em meus desafios. Deus não me segue em situações. Deus não me segue nas minhas fases. Ele diz, quando você chegar lá, eu vou estar esperando por você. Eu tenho um lugar preparado para você. Eu preparei a mesa para vocês. Na presença de seus inimigos. Mesmo que vocês andem pelo vale da sombra da morte. Quando você chegou à igreja essa manhã, Deus já estava aqui. Você não precisa pedir para Ele aparecer. Ele estava aqui esperando para pairar e quebrar como uma onda. E se mover como um vento. E falar como uma voz da montanha. Deus já estava aqui. Quando chegar à próxima fase que você continua tentando planejar. Mas você fica preocupado com amanhã. Então, você não está confiando no hoje. Entenda que Deus já está no seu amanhã. Deus já está lá. E Ele disse, eu vou à sua frente. E eu vou pegar esses anaquitas. E como um fogo devorador. Veja isso. Eu vou subjugá-los. Veja o verso 3. O verso 3 é o melhor. O verso 3 é o melhor. Eu tenho que te mostrar essa parada aqui. Deus disse, eu vou à sua frente. Eu vou à sua frente. Como um fogo devorador. Veja o que Deus vai fazer. Ele os destruirá. Quem? Ele. Quem? Ele. Ele. Ele os subjulgará diante de vós. Quem? Ele. E você? E você? Vai expulsá-los. Eu achei que você ia fazer isso. A palavra do Senhor diz. Que Ele irá à sua frente. Mas não vai fazer isso por você. Você os expulsará. Não com sua própria força. E não com seu próprio poder. Mas no seu processo. Eu decreto e declaro nesta noite. Nesta noite? Nesta manhã. Não sei quando você vai assistir a isso. Eu sei que vocês veem meus sermões à noite às vezes. Não tem nada mais para ouvir. E você dá o play no sermão. E começa a ouvir. E eu te acordo gritando uns 20 minutos depois. Porque Deus disse. Eu não vou sempre trazer as coisas para você. Eu vou te levar até elas. Agora você decide. Você deve decidir. Se você vai prosseguir. Quando seus filhos te perguntarem. Sobre os seus anaquitas. Como você vai responder? Quando eles te perguntarem. Como você sobreviveu e confiando em Deus mesmo com o que você passou. Como vai responder a pergunta sobre os seus anaquitas? Bem, sabe? Eu só desisti. Foi muito difícil. Eu só parei de ir à igreja. Porque eles me feriram naquela igreja. Eu só parei de tentar. Porque eu me sentia muito indigno. Eu só parei de tentar. Porque todo mundo era mais forte. Mais alto. E melhor do que eu. Ou você vai contar uma história assim. Ele me trouxe maná. No deserto. E a água de uma rocha. E ele me levou a uma promessa. E eu tive que lutar por ela. Eu tive que lutar por ela. Tive que lutar todos os dias para ter alegria. Tive que lutar para colocar comida na mesa. Eu tive que lutar para superar o que foi falado sobre mim. Eu tive que lutar para superar o diagnóstico. Eu tive que lutar na cama do hospital. Tive que lutar por cada centímetro que conseguimos. Mas a gente está vivendo isso. Porque se Deus é por você. Quem será contra você? Ei, obrigado por nos assistir. Certifique-se de se inscrever no canal. Para que você não perca nenhum vídeo ou lives. Compartilhe esse vídeo com um amigo. Um agradecimento especial aos que têm ofertado generosamente. É por causa de vocês que este ministério é possível. Não há limite para o que Deus pode fazer. Através de nós quando nos unimos. Obrigado pelo seu apoio. Deus te abençoe.